Oi, 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 eu sou o Fake, bom hoje tá aqui pra mais um vídeo, e bom no vídeo de hoje tá aqui com o ManoFox Opa, galera, tudo beleza, tudo certo, né, né, a vida é bela igual a gente, né, é bela Né, e bom, hoje a gente vai jogar um HGzão, velho, a gente já gravou aqui, a partida foi muito louca, sério Assiste até o final que vocês vão dar muita risada, velho, e ficou muito, muito bom, a gente, nossa, velho A gente mitou demais, moleque Que pariu, mano, vocês vão ver aí, na mãozinha, cara, na mãozinha Na mãozinha, velho Então é isso, agora bora, então, pro vídeo, passa lá no canal do Fox, mano, pra ajudar ele Vamos colocar a meta de likes no seu último vídeo Mano, 300 likes no vídeo do Fox 300 likes no vídeo do Fox Se o Fox pegar 300 likes, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma textura louca, promete? Uma textura dupla, velho, nossa E uma torrizona Nossa, vai ser incrível Então é isso, vai lá, deixa seu like E também deixa o like aqui, é nóis, o canal do Fox tá na descrição Bora pra partida e fui Olha lá, ó Não, você jogou, você jogou bem essa Essa não foi Peraí, vou te dar um hit, você sobe lá e eu aperto shift Calma aí Isso Parou de quebrar? Uhum Essa é a ideia Vai, shift Porra Vai lá, chapa Vai, meu chapa Ele caiu Ele morreu? Não Imagina Eu vou atrás Eu sou otário Quer que eu empurre ele pra você? Pode ser Eu vou fingir que eu tô morrendo Ai, tô morrendo Nossa, você está morrendo Eu te salvei, olha Pega aqui Que que é isso, cara? Que que porra é essa? Eu também não entendi Nossa, mas o FPS foi pra onde? Pra casa do caralho Nossa, mano Para de correr Tu é ninja, não é? Eu sou, mas Ele fica correndo de qualquer jeito É, eu tô com medo de morrer estampado aqui, véi Eu ia querer te derrubar um ninja na... Ele é burro, né, mano? Menino inocente Primeira vez que tá na HG, parece Vai, tu consegue, mano Confio Confio em ti, véi Nossa Vai, mano Take this combo Botei Nossa, eu achei que eu tinha roubado a kill Ah, eu posso ser puxado Que ele não consegue me trapar Aqui, tem um cara aqui embaixo Roubão What? Pega essa kill aí Coitado, véi Oh, ah, esqueci de te dar a espada sharp Depois... Calma, depois você tem que dar Vai, mata esse cara aí Ah, ele vai me derrubar na lava Entendi Ele é médio, mano, tá? Eu vou sair de perto Só pra... Boa Enfim Toma aí, ó Me dá uma espada novinha aí Aqui tem um cara, ó Eu... Não, não, eu não Sou fake Boa Ih Ele é ninja também Não fala sua palavra aqui, mano Por favor Ah, desculpa Não é canal de certas pessoas Peço respeito E... Oportunidades Ah, tem dois, tem dois, tem dois Ele vai querer fazer trap comigo? Seria engraçado Bate nele, sou fake Bate nele, sou fake Vai, sou fake Matei Boa, sou fake Você bateu tanto neles Peguei as cacauabins Boa Tá pondo pra esse crazy, mano Só tem linkzinho de negros e jovens skywars Crazy 13, 13, tá ligado? Usa, usa, usa Olha o cara aí Pega aqui Boa tarde, senhor Gostaria de um novo produto da Jiquiti? A gente pode dar uma amostra grátis Não corra, cara É Desculpa, cara Ele morreu Meu Deus O que que eu fiz? Não, porque eu tirei Aí pega aquele foiro Caralho, galera O foiro, mano Fugiu, mano Emoção a todo custo Aqui, aqui, aqui Olha ele, ó Ele tá ali Ele tá mó ali, inocente Eu vou fingir que eu vou morrer pra ele Eu vou morrer Ele ignorou, velho Ele falou assim Sai daqui, cara Eu só quero correr minha maratona Pode bater nele Relaxa, folks Aqui nós não conta aqui A gente conta a diversão Porque o importante é participar Gostou, né Beleza Ô, cara Você roubou a kill, mano Você é ingenuo, tá ligado Você quer encantar mais uma espadinha Sabe, sim Encante essa minha espadinha Não, eu já tenho uma aqui Preparada A gente já precisa Tá aqui, ó Beleza Saiu o Sharp 2 Eita Mentiroso Caralho Sharp 2, mano Eu ia chorar, velho Ninguém ia tankar Ô, mano Deixa eu dar o hit, velho Ah, é Foi mal Tô voltando Dá o hit No celu Aê Ok Beleza Para, eu não vou usar nunca Emocionadaço Run Vai, vai Puxa Puxa CinderMid Muito boa, mano Nível O cara tá o quê? Puta, eu acho que esse cara tá embaixo Ele tá embaixo da terra, mano Vamos começar a emoção Vamos descer lá Vamos cair Peraí Coloca a música aí de emoção Ai, sou feio Ai, eu não vou conseguir Tivetar em ti Ai, é full iron Ai, é full iron Mano, eu não consegui Tivetar em ti Sai daí Não desce, não desce Ai, consegui agora Merda É full iron Tá vendo? É full iron Vamos tentar, vamos tentar Vai dar merda Eu tô falando sério Vai dar merda É emoção pro vídeo Eu não tô conseguindo tancar Vai dar merda Você não se garante, Fox Eu não tô conseguindo tancar Como é que eu vou me garantir? Ele falou print Te amo Vou tirar print Calma, 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 calma Calma, calma Vamos, vamos, vai, vai, vai Vai, dane-se, dane-se, dane-se Mano Meu Deus, é full iron Mano Opa, opa Salve, galera Deixa eu pegar só esse grafite aqui Salve, na verdade Você pegou Você pegou do marrom A gente se completa Opa Eu vou aproveitar, velho Opa E aí, galera Tem que cantar Print foco Olha o dano Inquebrável Ele tá batendo Me ajuda Opa Eu cuido de um, você pega o outro Eu vou pegar o sem capacete Os dois tá pegando em mim Pelo amor de Deus Eu vou matar isso daqui, então Ah, não tá dando muito dano, velho Não morre, Fox Não tá dando dano Não morre Não tá dando dano Calma sua boca Não Acredite que isso daqui é uma espada de pedra, cara Relaxe Acredite que esse dano Você é boxer, tá levando bem mais dano Mas agora eu lhe pergunto Por que você deu Droppou a espada de pedra assim pra esse cara Tipo, de sharp assim Eu não droppei Droppou sim que ele tá com a espada sharp Mas eu não droppei Não era minha Eu tô com a espada sharp Então era do cara ali que morreu Coitado Nossa, eu trapei, trapei Vai, ganha dele Esse daqui já era Esse daqui já era Ai, caramba Nossa, meu recraft tá muito ruim Eu pareço uma marmota Ele foi trape, Edson Ele vai descer Ele vai descer Ele vai descer Quebra minha espada de sharp Vou puxar a outra Puxar a outra, puxar a outra, moleque Vou, 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 vou Vou, 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 vou Esse daqui tá sendo um Estrupetson Estrupetson Não fale isso Não fale isso, por favor, cara Foi mal, foi mal, foi mal Eu tô batendo nele Eu tô batendo muito nele, cara Vai, meu chapa Boa chapa, boa chapa Nossa, a gente vai ganhar esse duelo Deixa eu com esse Deixa eu com esse Que esse daqui já tá levando Não vou falar o que Mas a galera aí do Minecraft sabe Ai Tu quer ajudas? Matem! Meu Deus, eu não acredito, cara Muito bom Meu Deus, galera do Minecraft Muito bom, galera Muito bom Agora eu tenho que cantar Minha outra espada Porque a espada de aero Veio que engraveu, cara Me canta essa pra mim aí Fazendo favor Oi, mãe Desliguei, mãe Se você não tá assistindo Vai gastar energia, mãe Eu tô economizando Você me ensinou assim, mãe? Fox, é o caminho do bem, galera Usa, usa, usa Eu não consigo Tenho que ficar meio perto Fica aqui Fica em cima de mim Vai, usa 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 É... Fudeu Toma Trapa uns bloquinhos Fudeu, fudeu Muito tank Ele já tá tentando Tá ligado Não vai, rolar Para, cara Nunca disse seus sonhos Merda Tive que desistir Olha aqui, olha aqui, olha aqui Eu tô Eu tô colado em você Ah, consegui, olha Tá ligado Depois o cara deu mais um Aí, galera Vamos pro Fist Que já tá nas horas Já tá no Fist? Nossa, 4 minutos Qual o objetivo desse jogo? Matar Ecombar Ecombar Não, você sabe a palavra certa E... Eu vou censurar Eu posso estar ligado Ó, tem dois caras aqui Tem dois caras aqui É o Giz e o outro O amigo dele Ah, o quadro Ibo, o cara tá se matando ali Como é? Não, vai no cangaro você Vai no cangaro Ah, foi mal Desculpa Parece que não sabe A intelectualidade, menino Porque eu jogo Minecraft Broken Cheater Vamos ver se ele vai Broken Cheater mesmo Se ele vai Broken Cheater Se ele vai Broken Me Opa, retei o GG Easy Opa, retei de novo o GG Easy E tem mais um Ah, agora eu tô Fuero, moleque Coloquei Fuero só pra dar um medo Mas também Só pra dar aquela intimidação Que nem o mano Big E Som fala É, fator intimidação Mano, por que todo mundo tem espada de aero? Você notou isso? Meu Deus Tem um cara que tem espada de jima Vou matar ele Pô Então aquele tem calça Esse cara aqui já acabou pra ele Ah não O Fuero só voou ele, velho Fudeu, mano Fudeu, velho Se eu pegar essa espada aqui desse cara já era Endgame Endgame Matei Espada de jima Anonymous Gamer Ih, lagou Matei Fica atirando que eu pego Não Ao contrário, ao contrário, ao contrário Pega tu, pega tu Pega tu que eu tiro Não peguei mais nada Matei outro Modou, velho O cara explodiu do meu lado Eu sou doido Olha o cara aqui, louco Eu preciso assim, tipo, de um bode de... Ah, encontrei Matei Que isso, mano Os cara, tipo, comigo, ele estanca pra cacete Com você Matei Os cara tão morrendo igual uma moeba aqui, velho Tão só olhando no que deu É, que vai E ele tem... Ah, vou matar esse daqui, então Ele é boster Esse daqui Esse daqui é boster Esse daqui tá morto, então, já Esse daqui você pode colocar na conta aí, viu? Patrão Menos um aqui já Valeu Esse daí você comba fácil, pô Ele tá combando ele muito demais, cara Tá combando ele muito demais, cara Ah, morri estompado Ah, mentira, velho Muito Putz, velho Esse cara aqui tá cheio de lixo no inventário Fica me ajudando, então Nossa, velho Ele tem... Nossa, mano Que doente, cara O cara tá fundindo Se eu matar ele, eu ganho Vem de game Consegue, né, velho? Esse Guilherme é ruimzão Tu mata esse Guilherme, cara Se eu soubesse que ia morrer assim Eu dava meus itens pra você E eu mesmo me matava, velho Pega logo um Vem de game Ele deve tá muito bagunçado Que ele tá todo louco, ó Ah, então Ele só tá tankando, tá ligado? Quebrou capa Matei Matei o cara Agora só tem você e esse Broker E tu mata, velho Ele é Boxer Só tem Broker? É, mas ele é Boxer, cara Peguei um tique Ah, ele é Boxer e... Pegaram É Nossa, dei muito combo nele agora Ele vai começar a levar combo Ele coloca bloco, velho WTF Honra os Fox, velho Competi Ai, que bosta, velho Hum, já sei O que? Tem outra coisa que pode me ajudar aqui O que? Quebrou a bota dele Ele vai usar a Kangara Aí usa ninja Corre não Tira o fake Correio Correio Na moral Também tu, amigo Puta que pariu, velho Ai, mano Eu quero ficar correndo, galera Quando ele decidir parar de correr, né, mano Que eu acho que vai ser uma coisa complicada Eu volto Nossa Quase me estampou, hein Ó o bonus fist do lado, mano Bônus fist Não deixa ele subir, pelo amor de Deus Ferrou, mano Tu pega, seu fake Tu pega Vai, 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 vai Mas ele vai vir atrás Não, ele vai subir ali de Kangara Eu não posso deixar Vai chegar primeiro que você Sua fake Eu sei Tu consegue Vai ter que matar ele Se ele tivesse que bloquear Quebrou sua calça Tu vai ter que subir de algum jeito, cara Sobe-se Boa, boa, boa Boa, boa, boa Pega, pega, pega Rápido, rápido Vai procurando Só a Dima Só a Dima Só a Dima Calça Boa Aê, ele te irritando Eu tenho que parir O que? Deixa, deixa, deixa Só pega, só pega Eu não tenho sopa pra trancar, véi Merda, eu vou morrer Não Economiza, né, porra Não dá, véi Acabou o sopro Puta, ele vai pegar pelo menos um capacete aí dentro Vou tentar ganhar, véi Quebrou seu peitoral, cara Não É, não Boa Que isso? Vai, vai, vai Pegue a armadura Pegue a armadura Rápido, rápido Quebrou tudo Seu peitoral Já era Ferrou Perdi Quebrou a calça dele Quebrou a calça dele Boa, continua focando Ah, véi Ah, véi Eu acho muito escroto Esse cara não tem argumento nenhum Vai falar que eu tô abusando Tá ligado Fox MC Pode ser Broke Eu sou VIP Ele é VIP? Nossa Galera, ele é VIP VIP não pode olhar inventário Só pra avisar, viu? Pra quem não sabe Eu só posso expectar O máximo que eu posso falar pra ele É onde tá o bonus feast Ele é VIP E tipo, nasceu do lado E você nem avisou Eu já tinha visto É, então Cinco minutos pra batalha final Já era pra ele É, não É, mas só que não deixa ele subir torre Pelo amor de Deus Não, eu vou ninjar se subir Só que o ruim é se eu cair, né? Ele pode cair, tipo Eu não Então Ih Deve ter um capo Deve ter um capo Deve ter um capo Deve ter um capo Não, ele tá chorando Merda Que? Eu sei a raiva que esse cara tá sentindo, velho Tá acabando, meu zecraft, velho Ah, não Não, relaxa Tem bastante, hein Quebrou o peitoral Vou começar a dar crítico O calça Vai quebrar o peitoral Nossa, quase que eu dropei minha espada Quase não Eu dropei minha espada Sorte que não pegou Nossa Fica de combo Fica de combo, baby Nossa Esse que ele quebra muito a armadura Você não tem ideia Ar que nem água Uhum O fogo tira dano da armadura Tira Eu nem quero tirar dano dele com o fogo Eu só quero Quebrar a armadura dele, tá ligado? Opa Alguém tá sem peito? Ah, era É essa que eu vi mesmo, produção Usuário Sem peito Está fadado à morte Agora é só trahardar GF Ih, mandou GF É porque acabou Acabou só É o cara que manda GF E tanca mais 3 minutos Matei na mão Eu matei na mão Mano, eu posso conseguir Começo dividindo Eu matei na mão Eu matei na mão Eu não acredito Eu não acredito Ai, caralho Mano, você tem que postar isso De começo de vídeo, tá ligado? Meu Deus Ai, eu não acredito Muito bem Muito bom, cara Muito Então eu adoro Eu sinto